Rainha Bateu meu coração Despertou meu sentimento Foi assim Nossa paixão Aquele beijo que ganhei Nossa, como eu gostei Me deixou apaixonado A noite foi e eu fiquei Me beliscando se sonhei Com tudo aquilo do meu lado Um anjo que caiu do céu O farro do mais por um mel Do amor Do amor Um anjo que venho cuidar De mim apenas um luar E voltou E voltou E voltou O dia amanheceu Pessoas nas calçadas Carros na avenida Da vida agitada Eu não estou maluco Isso foi real Vou embora sem sequer deixar um tchau Do amor Um anjo que caiu do céu De mim apenas um luar E voltou E voltou E voltou E voltou O anjo que caiu do céu O farro do mais por um mel Do amor 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 Do amor